A Prefeitura Municipal de Turilândia e o Conselho Municipal de Assistência Social convidam a população em geral para participarem da sétima conferência de assistência social deste município, que se realizará terça-feira, dia onze de julho de dois mil e dezessete, no período das sete às dezessete horas, no Hotel Turiplaza, localizado na Rua da Macaúba, Centro de Turilândia. Contamos com a sua presença! Secretaria Municipal de Assistência Social, Prefeitura de Turilândia, Governo de Fé e Trabalho.